É o Felipe aí, boa sorte aí, viu, na Santa Maria do Guesbim. E você, que mora só? Eu moro em Mídia, exatamente. Mas não é Mídia, mas mora em Terezinha, né? É isso aí, viu, boa sorte a todos vocês. E você, rapazão? Muito bem. E você, rapazão? E aqui hoje, juntamente com os colaboradores desse evento, que foram citados aqui, através do jornalista Marcelo Guilhermeira, diversos amigos na contribuição desse evento. E em nome da minha comadre do povo Adora Branca, comadre do Dica, eu quero agradecer todos aqueles que estão aqui fazendo parte, juntamente com essa família. E esse também é evento da família Cristina Pereira para o outro. É evento esse que vai se estender mais, ser vindo um dos mais influenciadores da família. Gostaria de ter chamado para viver em outro local que deve estar no momento. Nesse momento aqui, o coração dele, aonde estiver, está imbuído de muita felicidade. O nosso humano, o nosso líder maior, nosso grande, o RJ, conhecido como o homem do povo. Gostaria de estender o meu abraço àquele velhinho Crispim Araújo, o fundador e o primeiro prefeito desse município, que foi emancipado nos meados do ano de 1992. Obrigado, meu amor, meu pai, e você ter nos orientado também para que fazemos parte de um caminho brilhante como esse. Então, obrigado e espero em outra oportunidade estar juntamente com vocês, aqui novamente, parabenizando vocês e nos vemos que a família Cristina fica grata por tudo aquilo que vocês nos têm transmitido. Obrigado e um abraço a todos. Dizer para vocês a alegria e a felicidade de poder estar aqui no meio de vocês e de compartilhar aqui esse momento. Gostaria que aqueles que não conseguirem abraçar ou cumprimentar pessoalmente, deixar aqui um abraço a todos vocês. e dizer a Deus que no próximo ano nos dê vida, força e coragem para que possamos estar aqui na sétima currinha. Ok? Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Um forte abraço a todos e um bom dia. Hoje é sexta-feira, me alivina o meu Arrume pela mão, que eu estou nem na outra Só que eu não chego lá, que eu não quero melhor Vai, 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 vai E não morre mais, vai, vai E não morre mais, vai E não morre mais, vai, vai E não morre mais, vai E não morre mais, vai Tchau, tchau. Música 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 Música